Aleluia! 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 получить honey quebrough Choose our Ur us1. Yeah! O que é isso? E o que você trouxe é tão grande Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Então dá umas palminhas, umas palminhas Já que não pegamos os vendedos E o que você trouxe é tão grande E o que você trouxe é tão grande Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Então, eu estou agradecendo a todos os vendedores Pois, pra vocês, é de ser Valeu Aleluia 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 Aleluia